O Estado de Alagoas recebeu do Ministério da Saúde nesta quinta-feira mais um lote de vacinas contra a Covid-19 com 104.490 doses. Foram 42.000 doses da Coronavac, 37.440 doses da vacina Pfizer e 25.050 doses do imunizante da Janssen. Esta é a primeira vez que o Estado recebe a vacina da Janssen, que tem a característica de imunizar com apenas uma dose. Com este novo lote, o governo garantiu a vacinação das pessoas sem comorbidade em Alagoas acima dos 44 anos de idade. Em Maceió, a Prefeitura já iniciou a vacinação das pessoas com mais de 47 anos e deve ir chamando nos próximos dias as pessoas até os 44 anos. Até esta quinta-feira, o Estado de Alagoas já havia aplicado 1.260.394 doses de imunizantes contra a Covid-19. Música Música Música